Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ok, qual é? É o que você escolheu? Você gostou? Muito bom Hum, esse é o que você escolheu, ok? Hum, esse é o que você escolheu. Hum, esse é o que você escolheu. Hum, esse é o que você escolheu? Hum, você não usa isso para pegar um prank. Isso é bom. Hum, esse é o que você escolheu? Hum, esse é o que você escolheu. Hum, esse é o que você escolheu. Hum, esse é o que você escolheu. Ok You should be grateful Alright Alright, which one? That's what you're choosing, how's that? Ok, sounds good Come again Hey, inmate How goes the rehabilit- The inmate needs our guidance Let's execute him Fusion Fusion What path do you want? Excessive power only leads to destruction I see A strong persona indeed Excessive power only leads You okay with this? Finished? Are you finished? It is time, inmate It is time, inmate What is it? It is time, inmate Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, gente. Bem-vindo! O que é isso? por que você quer? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Uau! É! 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 Quer ir embora? Quer ir embora? É! Hum... Damn it. Yeah! C'mon, man. Dammit. All right. All right! See ya! Ah, you're back. Haha. All right, then. Thanks. All right. All right. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?